A família é tudo chegou ao fim e olha que novela, ela tinha tudo pra ser aí um dos maiores fiascos da história da emissora Especialmente com aquele começo que foi ó, digamos pra lá, bem fraquinho, com audiência lá embaixo Parecia que ela ia entrar pra se tornar uma das piores audiências do horário das 7 Tá certo que muito por causa de sua antecessora, a novela Fuzuê Mas por volta do capítulo 100, a história parece que deu ó, uma virada pra lá de impressionante E sabe quem roubou a cena? Foi o casal Júpiter e Lupita Eles sim, conquistaram o público e fizeram a gente não perder um minuto dessa trama No final, família é tudo terminou com uma média na audiência de 20,7 pontos Ficando atrás apenas de salve-se quem puder, vai na fé e empatando com cara e coragem Isso se a gente fizer um recorte apenas de novelas inéditas dessa década E pasmes, na última semana a novela chegou até bater de frente com Mania de Você A novela do horário nobre que vem tropeçando O último capítulo teve aí seus 23 pontos, empatando tecnicamente com Mania de Você Mas agora, vamos falar sobre esse último capítulo e descobrir o destino de cada personagem E fazer uma reflexão sobre o que foi Família é Tudo Bora lá? Vamos começar a falar sobre um momento que deixou todo mundo de queixo caído As vilães de Família é Tudo finalmente pagaram por tudo que fizeram e foram parar atrás das grades Após a prisão do Rães, a Jéssica viu que sua vida ia virar de cabeça pra baixo Perdendo todos os seus privilégios E o que aconteceu? Ela foi transferida pra uma cela compartilhada E quem estava lá pra recebê-la de coração aberto? Sim, a Brenda, a verdadeira rainha do lugar Jéssica tinha jurado fazer uma aliança com ela Mas a Brenda não deixou passar batido Logo, a humilhação veio à tona E a riquinha se viu obrigada a simplesmente ter que limpar um vaso sanitário É, realmente parece que o dinheiro não compra a respeito Não é mesmo, Jéssica? E falando em Jéssica, vamos lembrar de Rafa Kahneman A influenciadora que, depois de tanta insistência do Boninho Finalmente conseguiu seu espaço na Globo Mas convenhamos, hein? Foi uma escolha pra lá de polêmica, né? Afinal, mais uma vez a emissora resolveu colocar uma influencer barra Reis BBB como antagonista Assim como aconteceu em Travessia Quando a Globo escalou a Jade Picon pra ser a Chiara Mas o resultado, assim, na minha opinião, deixou muito a desejar Ó, lembrando que é a minha opinião Se você tiver a sua, comenta aí Tô muito curioso, vou ler também Pra tentar entender os seus pontos positivos e os seus pontos negativos sobre ela Lembrando, é a minha opinião Bom, a gente acaba vendo um elenco que, em vez de brigar, fica patinando na tela É uma escolha arriscada e ainda mais em tempos onde a audiência tá super exigente Mas eu quero lembrar aqui dos anos 90 Porque lá também havia um desfile de modelos entrando em novelas sem o menor talento E agora parece que a história se repete só com influenciadores Então, será que o público tá realmente de olho na qualidade das atuações? Ou só no número de seguidores? Enquanto isso, temos talentos por aí que se dedicam há anos pra aprimorar sua habilidade E ficam de fora E você, o que acha? A Globo tá no caminho certo? Ou tá dando um passo atrás? Comenta aí, tô muito curioso pra saber sua opinião Agora, voltando a falar do último capítulo Vamos falar deles Leda e o Baiara Olha, essa dupla que deu o que falar A Leda foi enganada pelo Baiara durante boa parte da trama Mas no fundo a química entre eles era inegável O cara que, por um tempo, parecia ser o vilão da história Simplesmente se redimiu E mostrou que o amor pode sim fazer milagres Tá, mas o que aconteceu? Bom, o pai do Gucci e do Chicão se arrependeu de tudo o que fez E começou a trabalhar pra mudar essa história E queria mais do que tudo reconquistar a sua querida Ledinha O coração bateu forte E os aliados e o Baiara não deixaram essa chance passar de jeito nenhum E olha só, que sacada Júpiter e Marieta Armaram um plano que parecia coisa de filme Eles capturaram o Baiara com a ajuda dos capangas do Chicão E o levaram pra dentro de uma van A cena estava montada para um reencontro épico E não é que lá dentro da van O casalzinho acabou se declarando um para o outro Assim eles decidiram deixar todo passado pra trás E gente, a cena foi apaixonante É aquele típico momento que faz o coração da gente bater mais forte E a gente torcer pra um final feliz E o nosso querido Júpiter Pra quem estava ansioso pra saber com quem A guatemalteca, guatemalteca, hein Como é difícil falar isso, hein A guatemalteca, guatemalteca, Lupita Iria ficar no final O último capítulo foi de derreter o coração Depois de muito pensar e testar os dois pretendentes Nossa musa latina decidiu que era hora de tomar uma atitude Ela acabou marcando um encontro separado com seus dois pretendentes E a decisão dela surpreendeu todo mundo Mas pra falar a verdade Surpreendeu foi nada Afinal, a história do Playboy arrependido Que tem uma jornada amorosa do herói É algo bem clichê no horário das 19 horas Mas os atores Tiago Martins e Daphne Bozaski Conseguiram trazer uma química pra lá de incrível Que se tornou aí um dos grandes pontos altos da novela O mais interessante era que eles nem eram um dos casais principais da trama Mas a história deles foi crescendo ao longo do tempo E mesmo assim arrancaram suspiros do público E se tornaram o grande destaque Pra mim, isso foi um baita acerto A Lupita, a nossa Bete a feia da Globo A evolução dos personagens foi simplesmente sensacional O Júpiter, no começo, parecia ser só mais um clichê Um personagem, digamos, raso Um mulherengo sem freio Mas a química com a Lupita fez com que ele ganhasse mais profundidade Com o passar dos episódios A gente viu ele se transformar Mostrando aí uma versatilidade incrível Que só Tiago Martins poderia trazer Essa mudança do Júpiter Que antes não tinha muita personalidade Foi um dos grandes trunfos da novela A aproximação com Lupita Deu a ele mais corpo e alma Tomando a relação deles Uma das coisas mais esperadas e amadas pelo público O que era apenas uma história secundária Virou um dos momentos mais aguardados da novela Por isso, Lupita não é só um casal É simplesmente um fenômeno A forma como esses dois se comprometem E a evolução de seus personagens São, sem dúvida, o grande ponto alto de Família e Tudo Vamos falar de Electra e Murilo Eles que enfrentaram inúmeros desafios ao longo da trama Celebraram o nascimento da sua primeira filha E no momento de pura emoção para o casal O Murilo no auge da felicidade Aproveitou a ocasião para surpreender a Electra Com um pedido de casamento Já Frida decidiu manter a aposentadoria A milionária deu carta branca Para que Júpiter e Elétrica assumissem o comando da empresa Leda, por sua vez, continuou no cargo de diretora de marketing Enquanto Guto foi promovido a gerente de produtos E Mila passou a ser responsável pela gerência de relacionamentos Andrômeda, concorrendo ao prêmio de cantora revelação de 2024 Saiu vitoriosa e foi ovacionada por Sheilão No discurso de agradecimento, a jovem dedicou sua conquista a Frida E em uma passagem de tempo, o público também acompanhou O nascimento do figo que a cantora guardava O ponto alto do fim foi justamente o desfecho de Tom e Vênus Ao fazer uma referência ao primeiro capítulo Com uma apresentação musical ao som do Jota Quest Mas dessa vez os papéis foram invertidos Dessa vez quem fez a homenagem foi quem foi homenageado lá atrás E olha só, a novela acabou, mas o final foi de tirar o fôlego Com Vênus toda linda e grávida de gêmeos Fazendo sua entrada triunfal na igreja E meu Deus, que emoção Ao som da música que é a cara do casal Ela foi levada para o altar pelos irmãos Júpiter e Plutão E quem não ficou emocionado Ou pelo menos feliz com essa cena, hein? E quem diria que depois de tantos altos e baixos Tom e Vênus iam conseguir ter um final feliz Realmente, quem não imaginaria em uma novela com um final com diversos clichês E você, o que achou da trajetória deles? Comenta aí que eu tô muito curioso pra saber Ah, eu já tava esquecendo aqui do eterno apaixonado pela Lupita O Guto, que acabou no fim dando uma chance pra Mila Após ser dispensado pela Guatamalteca Dessa vez eu acertei O que antes era um jogo de gato e rato Agora se transformou em um dos momentos fofos entre os dois E olha que reviravolta O estagiário que começou a trama virgem Finalmente teve sua primeira vez com a Mila Que agora é gerente de relacionamentos da gravadora Mancini E isso aconteceu só depois da promoção dele É meu povo, quem diria que o destino poderia trazer essas surpresas Bom, mas agora eu quero saber de vocês O que você achou desse último capítulo de Família é Tudo? Comenta aí, tô muito curioso pra saber sua opinião Ó, vou deixar dois vídeos sobre novelas aqui Caso você tenha interesse de assistir Tchau, tchau